E aí, hein? Que joguinho feio! Que joguinho feio! Meu Deus do céu, cara! Eu tava esperando o dia inteiro, não dava seis horas e nada, dava sete e nada, dava oito e nada, dava nove, até que deu dez horas. Começou um jogo feio, um jogo horrível, fraco! Jogo fraco! Caramba, cara! Meu Deus do céu, velho! Os dois times parece que entrou de fralda, entrou de fralda pra jogar o jogo hoje, com todo mundo lá, a comissão técnica colocou lá o meião, colocou lá a camisa, colocou lá o calção, colocou a chuteira e colocou um fraldão pra cada um, pros dois times. Porque, nossa senhora, o medo que esses caras entraram em jogo hoje, cara, o medo, medo, eles estavam com medo. Tudo bem, tá certo, bem muito provável, e eles estavam se poupando pro jogo de domingo, que é o que realmente vale, porque sair atrás aí, sair atrás aí no placar ia dar uma vantagem absurda pra decidir no domingo. Mas, pelo jeito, eu tô vendo que vai ser igualzinho no final da Libertadores, cara, aquele jogo ruim, aquele jogo medroso, desses caras, porra, com medo. É foda, cara, é embaçado. Mas aí que tem pergunta, não tem muito o que falar hoje, cara, um dos melhores do time aí foi o Felipe Melo, que jogou ali com segurança no meio campo, o Gustavo Gomes também foi bem, mas é mais toquinho pra trás. Quantas bolas, eu acho que eu perdi a conta, cara, não cabe em duas mãos, não cabe em duas mãos, se a gente contar quantas vezes o meio campo do Palmeiras não quis olhar pra frente e tocou a bola pra trás, pra recuar o jogo. Não cabe em uma mão, nem em duas, nem em três, eu acho, de tanta bola que foi pra trás, com medo de ir pra frente, com medo de atacar, com medo de abrir o placar em casa e levar uma boa vantagem. Já que o Daniel Alves saiu lesionado, Benítez saiu lesionado, tinha como ir pra cima dos caras, tinha como. Tanto que o jogo começou a esquentar, foi agora no final, com a bola na trave do São Paulo, uma cabeça do Rony pra fora, um escanteio, uma bola lá que bateu no ombro, no peito lá do Renan, foi pra quase, pegou na ponta da trave lá, quase entrou, mas foi no final, mas o jogo em si foi um jogo cansativo, foi cansativo. Eu vou assistir, foi cansativo, eu vou dormir agora, eu vou dormir. O Luxemburgo falava, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar, e foi isso que esses caras fizeram hoje aí, tanto que foi 0x0 o jogo. Ninguém foi pra frente, ninguém testou o goleiro, ninguém chutou, foi isso aí, cara, não tem muito o que falar, velho, sinceramente, não tem muito o que falar, vamos pro jogo de domingo aí, que é a final, e se continuar com esse medo aí, vai pros pênaltis, vão bater 30 pênaltis, e não vão decidir nada, não vão decidir nada. Foi fraco, foi decepcionante, porque eu me decepcionei com o jogo de hoje, eu me decepcionei, com medo desses caras aí, com a fralda cheia que esses caras entraram aí em campo. Eu vou falar o que, né, mano, não tem muito o que falar, eu vou ficar aqui, não tem muito o que falar, não tem. O jogo foi fraco, dois times medrosos, os dois times medrosos, raramente saiu algum lance ali de ataque ali, raramente, mas geralmente no jogo inteiro aí foi bola recuada pra trás, aquelas faltinhas de meio de campo, o juizinho invertendo falta, porra, cansativo, foi cansativo, cansativo. É, não tem muito o que falar, não, o Everton fez uma defesa, eu acho, o Luan hoje foi bem, as agas em geral hoje dos dois times ali foram bem, o Miranda até ganhou um cartão amarelo no final, mas jogou bem hoje também, o ataque também dos dois times foi pife, o Pablo, do time do São Paulo lá, acho que fez uma jogada só no final do jogo ali, e a bola bateu no Felipe Melo, que tava muito bem posicionado ali pra interceptar o chute. E, o Gustavo Gomes foi bem, o Luan foi bem, o Renan ali, o jogo caindo pela esquerda, saindo um pouco mais, foi bem também. Vitor Luiz tentou jogar, mas, tá muito, muito congestionado o meio campo do São Paulo, um jogo muito truncado, no meio principalmente. E os dois times medrosos, né, jogando pra trás, tocando a bola pra trás. Vamos ver nesse último jogo aí, né, que eu tenho quase certeza que vai ser a mesma coisa. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? E é o que sempre acontece, geralmente, né, os times começam assim, jogando com fralda, com fralda cheia, desse jeito aí, só que o que acontece? Depois que um time faz o gol, o outro resolve atacar. É sempre assim, é sempre assim. Quando um faz o gol, porque, porra, o outro resolve atacar do nada. Tá, mas tá tudo bem, hoje o jogo foi fraco, foi ruim, eu não gostei do jogo de hoje, muita gente vai, ah, eles tão poupando, não sei o que, mano. Antigamente não era assim, cara, eu não via, juro por Deus, não via, não via. Final de campeonato desse jeito? Final de campeonato desse jeito? É assim que se joga uma final de campeonato? Com esse medo todo? Um deixando pro outro, um deixando pro outro, um deixando pro outro? Não, tudo bem, né? Então tá bom, vó. Uma outra coisa aí também, me segue lá no Instagram, cara. E aí é ParmeiraTV no Instagram, me segue lá. E quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Que vai ter final domingo, domingo, e não perde aqui. Que um vai sair campeão aí, ou o São Paulo vai sair da fila, ou o Palmeiras vai levar o bicampeonato e vou ficar maluco, ou vou ficar triste, tá? Então hoje o jogo foi sonolento, não tem muito mais o que falar, é mais papo mesmo e tamo junto, é nóis!